E salve mano de boas, aqui é pra todos vocês, mais um vídeo e bom galera, você vai ver o seu canal, retorno dos vídeos com facecam aqui nesse rolê Luta dos inscritos que você tá vendo aí agora ó, WWE 2K17, que vários inscritos inclusive parado com as gameplays também falar pra vocês de WWE 2K17 Porque tipo, uma coisa ultrapassada, eu já tava querendo procurar novos jogos, novas coisas pra poder fazer Mas alguns inscritos quiseram que eu voltasse, eu preferi trazer de volta, beleza? Mas se você quiser, se você quiser que eu continue, já deixa nos comentários aí, manda sua luta E galera, eu vou dar um conselho pra vocês, utiliza só os lutadores que tem no jogo, beleza? Fica perdendo tempo adicionando outros lutadores que não tem no jogo, sabe? Pra dar um processo mais rápido, beleza? Então vamos lá, faremos duas lutas nesse vídeo, como é de regra, duas lutas por vídeo, beleza? Quem não é inscrito do canal, se inscreve, então vamos que vamos rumo aos mil inscritos, beleza? Então, o Wrestling PT Games, ele pediu um AAA e Kevin Owens contra AJ e Dolph Ziggler Na arena do Battleground, controla AJ e Dolph Ziggler Então, vamos lá Na arena, deixa eu ver... Battleground Eu tô voltando com o canal aos pouquinhos, beleza? Tô tentando soltar E tá difícil pra poder soltar vídeo todo dia, não tô conseguindo também, por conta da correria Porque voltou meus estudos e por conta da minha internet, que não é muito boa, beleza? Porque eu tava tentando fazer uma mudança na internet aqui e não tava dando Então, deu uns probleminhas aqui, eu fiquei uns dias sem internet, beleza? Vamos lá! Já coloquei aqui os lutadores AAA e Kevin Owens contra AJ e Dolph Ziggler na arena do Battleground General Wrestling PT Games, salve pra você É nóis, Manolo, divulga na rapaziada aí, é nóis Então vamos lá, WB2K17 Bom, então vamos lá, AJ Styles e AAA começam o combate Vambora Vocês podem observar que eu tô meio enferrujado, né, nesse negócio Mas tudo bem, toma Beliru, beliru, suplex Deixa eu só adicionar aqui os display counts Como que é de costume Bom que o reversal eu não parei, né? Bom que o reversal eu não... Nunca desaprendo, isso que é bom Fazer aquele mesmo esquema Ai, deu na goela Deu no... na goela, olha aí Deu no... no zoio do bigode dele Tá louco da mãe É, eu tô enferrujado hard aqui no rolê Nossa, que menores ali, só na pisada Toma Deixa eu pegar aqui no inverter Desculpa, Slam Manda ver aí, AJ Styles Manda ver aí Filha da mãe, não Olé Filha da mãe Tome Olha o AJ, maluco Eu tô vendo essas piruetas que você tá dando aí, ô filho da mãe Deixa eu dar o troco nesse gorguinho Ah Como que você passou entre a escada e num reloj? Tá louco, velho Vai logo Aê Aqui não tá batendo de cara com o negócio AJ Styles ali fazendo a boca no Triple H Lembrando, se você quiser que volte É só deixar o like e se inscrever no canal Beleza? E É... Eu fiquei parado porque Fazer o que? Queria trazer um conteúdo da hora pra vocês E... E ficar adicionando Ficar fazendo um vídeo que não... Não é legal Que eu sinto que não é legal pra vocês Eu vou falar pra vocês Eu prefiro não fazer nada Beleza? E procurar fazer algo melhor, né? Obviamente Neck Breaker by Dolph Ziggler E o Triple H Nossa, virou um jogo legal ali, moleque Vai AJ Reage AJ Pelo amor de Deus Reage Filha da mãe Do... Não, 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 não Sai Olha o Willis aí Inverter o Scoop Slam Neck Breaker by AJ Styles Nossa, o Kevin Owens ali deu um soco no vazio FAMESHURE Fazer o tag aqui só de buenas Como eu disse Nós teremos mais uma luta, então É a luta do Luiz Felipe Que ele periu Falar pra você que não muda quase nada, filho O que o povo quer mesmo É o Shield se quebrando inteiro, tá ligado? DDT do Triple H Filho da mãe Ô louco, Scoop Slam Vai Dolph Ziggler Vamos Um Dois Uh, Kevin Owens Sins da match Eu ia ganhar esse negócio, hein? Eu ia ganhar Sai fora Toma 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 Dolph Ziggler entrou no combate Ah, filha da mãe Ai, toma Ah, filha da mãe Power Bombe vai, Triple H É É o Dolph Ziggler que você esquece Toma Vou sair daqui Opa Peguei o coelho gordo Tentou os parquinhos aqui Nada feito Vai Dolph Ziggler Joga pra lá Minty Cortou Katagoruma Katagoruma E o Triple H E o Triple H já era Então eu tô vendo que isso aqui vai ser dois palitos Tuvelada em cima do Triple H Um Quase Quase Vai ser o Triple H o alvo Tome 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 Pegou aqui, ó Pegou aqui no cara Mas aí ajuda Um Dois E quase A vitória Depois daqui dá pra saltar É Eu mais caguei no pau do que saltei Opa Toma Toma O que que eu fiz ali? Eu dei uma direita no que é menos Não sei como que ele não caiu O Chipolete já era? Então deixa eu fazer um negocinho aqui Ai, filha da mãe O problema é que eu tô reenterrujado ainda Filha da mãe Uuuu Rola Rola Vai, 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 vai Uh Tome Não sei o que é que é o match D D D O Oh Chipolete Faz o Favorzinho Pra nós Oh Acertou o Chipolete lá fora Nossa Nossa É, foi, demorou Mas o que você fez, filho? Toma na cara Demorou, mas eu consegui o que eu queria fazer Demorou, tipo, teve um delay Entre os dois, mas eu consegui o que eu queria fazer Nossa, é 12 minutos já Lembrando que tem mais uma luta Vocês devem curtir pra caramba Esses três se quebrando, na moral Opa Cadê o do Ziggler? Olha aqui Porque eu vi o Kevin Owens paradão Eu imaginei, ah, o Ziggler deve estar lá Não, ele está aqui mesmo Então pera aí, deixa eu acordar, aquele gordo safado Sem vergonha, filha do mal Zigg-Zag e Slipper Holds Terminaram a luta de um jeito legal Vamos ver Cara é gordo com essas coisas aí Eu fico em pé mesmo Sai fora, sai fora Filha da mãe Tuvelada do Kevin Owens Acabar eles ganhando esse negócio Ih, tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó Olé Olé Toma Especialista em reversos Sai fora Cai fora Vamos ver agora Vamos ver agora Toma Toma Uh Que menor Seves da match AJ Styles Ajuda a filha da mãe Noops Obrigado 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 Você é fora Ah Ih, mandar o DDT aqui, mano Você está louco Ah Jura, você está com medo de mim? Jura, você está com medo de mim? Ah Mais um DDT no gordinho Toma Toma Cadê o AJ? Pode fazer o trabalho aí que está a cabura Ah Não acredito isso Aí é bugada Ô, louco Os caras tentou a voadora ali, mano Toma Seu papai Fazendo a cara do Tripolete, ó Ó a polemiquinha Um, dois Quase A vitória, tá? It's too complicated Nossa Acertei a ajoelhada ali no Tripolete Encaixei aquela Um Dois E três Aê Beleza Não terminou de uma forma Que aquela Bah Terminou epicamente, mas É porque, galera Eu estou enferrujado Então estou voltando agora Você nunca postei um vídeo semana passada Então é aquele processo Fica uns dias sem jogar Para você ver o que acontece E aqui no caso estou voltando Minha rotina agora Então Perdoe-me, pessoal Bom, agora para dar uma melhorada No nosso Na nossa visão aqui No nosso Nosso combate Sopimpa Agora teremos Olha só De novo Se não me engano Se não me engano Pela segunda vez Segunda vez É, eu acho que é a segunda vez Pelo que eu vi a lista dos inscritos Da luta dos inscritos lá Estava assistindo esses dias É a segunda vez que esses três irão se enfrentar Luiz Felipe pediu Dolph Ziggler Que tá aqui ganhou Eu vou jogar com ele Dolph Ziggler Roman Reigns Seth Rollins Combate pelo título intercontinental No Real é na Céu Acabei mentindo Porque eu pensei que era o Jim Ambrose Mas tudo bem Então Vamos lá então Galera Combate triplo Pelo título intercontinental No Real é na Céu Luta pedida pelo Luiz Felipe Ele não pediu um Real é na Céu match Mas já que a gente tá no Real é na Céu E vale pelo título Nada melhor, né? Então Luiz Felipe Salve pra você, Manolo Beleza? Seja bem-vindo ao canal É nóis Então Vamos lá então Desculpa se não é invertido Vamos fazer a boa aqui Aqui não tem aquele negócio tipo Ah Eliminação E o caramba Então aqui nós tem que Tem que ser raça nesse negócio Vem cá Desculpa se não é invertido Só tem esse gore pra fazer o que? Filha da mãe Hum Mas tudo bem Duas lutas por vídeo Beleza? Canalzinho Tá voltando aos poucos Eu tô tentando Tô tentando Vá falar pra vocês Juro Postar vídeo todo dia Só que eu tô voltando aos poucos Então vai demorar um pouquinho Pra conseguir todos os dias Tá ligado? Vai demorar Mais vídeo no canal Que não vai faltar Beleza? Então quem não é inscrito Aí se inscreve no canal Pra poder ajudar Pra gente poder bater loco 800 inscritos Pra encurtar A nossa caminhada Com os mil inscritos Beleza? Joga pra lá Mentira Ai, você tá testando Minha paciência Esse moleque Scoop slam Não, Scoop slam É um suplex Dá aquela reboladinha No purgatório Joga pra lá Tome Ô, louco O cara tirou de lá Quando eu fui da voadora Filha da mãe Belly to belly suplex O Marine tá de sacanagem comigo Tá OP Esse negócio Scoop slam Pode contagiar Um, dois Kick out Opa Tinha esquecido desta Tinha esquecido desta Moleque Joga pra lá Mentir Voltou Catagoruma Vorte Vou dar uma voltinha aqui Quer não Sai fora Joga pra lá Mentir Voltou Outro catagoruma Joga pra lá Opa Tome Tome Ah Você tá brincando Ih Ah Mano Vai Fica se gabando Esse pilantra É muito pilantra Esse Seth Rollins Tome Quis gabar o que Rapaz Quis gabar o que Sai fora Toma 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 Mate nos dois mesmo Toma 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 link Toma 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 Tem que ver se esses dois vão fazer time daqui a pouco. Não! Vai! Tome! Joga pra lá, vortou. Toma de novo! Prontinho, a casa tá arrumada. Pega o Ken. Toma! Toma de novo! Escolha pra fazer o pink, hein? Pra tentar ganhar esse negócio. Ah! Opa! Posso estar enferrujado, mas o reversal tá, ó. Timinho. Um, dois, um. Lá vem, ó, ó. Lá vem, lá vem. Pilant. Sai fora. Nossa! Nossa! Aê, garoto! Boa! Ule! Tô dando uns olé no Roman Reigns aqui, mano. Tô tentando me pegar, não consegue, né? Não consegue, né? Dê! Dê! Dê, moleque! Tô tentando me pegar aqui. Espera! Toma! Ah! 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 Não era pra ser o Slipper Holder, mas tudo bem. Dodd Ziggler hits the jackpot with a huge move! Tô tentando me pegar aqui, né? Filho da mãe salvou! Uuup! Tome! O que ele quer fazer? Ah! Ele vai dar um uppercut na goela dele. Vê se agora eu consigo, aê! Vê se agora eu consigo ganhar. Se eu ganhar, vai ser muito fácil. Sabia que não. Sabia que não. Ah, e pra aqui, falando em lutas Hell in a Cell, eu já lutei em dois armagedons nesse negócio. Um, dois, kick out. Eu já lutei em dois armagedons Hell in a Cell. Foi a coisa mais fácil que eu fiz nesse jogo, tá ligado? Porque eu achei que seria mais difícil se eu nunca tinha jogado, né? Eu joguei pra treinar uma vez e ganhei. Em seis minutos e pouquinho. Agora eu não lembro, tipo, a contagem certa no vídeo. Que foi, tipo, o WrestleMania completo e aí pegou a armagedon Hell in a Cell. Foi dois anos seguidos que eu fiz. Isso foi 2016 e 2016. 2016 e 2017. Eu achava que o 2016 ia ser mais difícil. Errei. Foi um dos... Errei. Foi muito... Foi a coisa mais fácil que eu fiz na minha vida. O 2017 foi mais fácil ainda. Se eu me engano, o 2016 foi seis minutos e o 2017 foi uns cinco e... Cinco e trinta. Por aí. Tá fora. Eita! Tome! Oh, o Settler-Rollis. Fame, sure! Do Doc Ziegler. Como eu disse, foi a coisa mais fácil do mundo. Um. Dois. Ui-ah! Quase! Tome! Joga pra lá! Ai! O que você quer fazer comigo? O que você quer fazer comigo? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Sai fora! Explicar aqui o Superplex. Ah, filha da araca! Opa! Me salvou. Neck break. Nossa, você tem que sobreviver do ataque dos dois, tá ligado? Toma! Errou. Jogamos pra lá. Jogamos pra cá. Ah! Ah! Toma! Doce Ziegler matadora. El Atlético. Tome! Tem o Ramo Reigns. Tá. Tá, velho. Tem sempre um pra estragar a festa. Ei, Gokuzão. Olha aí, ó. Toma Reigns aí, tentando. Filho da mãe. Toma! Ô, louco, filho! Não! Toma! Toma! Você sai com esse Signature pra lá, hein? Sai fora! Agora tem que ficar aqui na moita. Se ele fizer o pin, tem que ficar na moita. O dele... Deixa eu ver. É o Roll Up e o Avada. Que dá pra lá. Toma! Eiii, Michel! Eu literalmente caguei. Pedigree do Setorollis. Mas eu sei que talvez o TQR Morines possa me salvar. Kick out no... Caramba, é pega do um, é pega do outro. Dá negócio dentro. DT do coisa ali, mano. Zara! Tchau. Fazer o pin pra ganhar esse negócio. Vai! Vai, 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 vai. Não tem problema de corda nesse negócio. Que luta. Um, dois e três! Uh! Ganhei! Super, hiper, mega enferrujado. Mas, galera... Perdoem, tô voltando agora. Fazia uma semana que eu não jogava um... Um bom Hell in a Cell. E pra quem me pergunta aí qual a dificuldade eu jogo, eu jogo no hard, beleza? Toto Ziggler wins. Ele venceu aquela luta de duplas junto com o AJ Styles. Então, dê a chance do título pra ele, beleza? Aí, galera. Se vocês quiserem que volte a luta dos inscritos com o Facecam agora, eu conversando com vocês, deixa nos comentários aí, beleza? Pra facilitar, são só lutadores que estão no jogo, beleza? Pra todo mundo poder escolher. Pra todo mundo poder... É... Conseguir escolher. Pra ser um negócio mais justo, mais certo, beleza? Só bem aí que é o nome do canal... FGBR Play. Vocês viram como deu o nome aí do negócio? FGBR Play. Faz parte da mudança que eu estou prolegendo nesse canal. Então, pelo nome, vocês já vão ver. Por vários motivos aí eu quis mudar. Então, FGBR Play no bagulho, beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau.